Olá, muito boa tarde, 17 de janeiro, começa mais um Manchetes Noticidade. Compartilhe informação comigo a partir de agora. Madrugada violenta e doente com a morte de três homens. E veja ainda. Mulher de 44 anos faz nova denúncia contra pastor de igreja evangélica de Sorocaba, acusado de trabalho semelhante à escravidão. Novo prefeito de Várzea Paulista fala dos 17 dias de gestão e dos investimentos em segurança. Por conta da crise, muita gente que pretende viajar prefere negociar pessoalmente com as agências e assim conseguir bons descontos. E isso fez cair venda de pacotes pela internet. A gente começa o Manchetes Noticidade de hoje com notícias de violência, infelizmente. Madrugada agitada para a polícia em Itu, um homem foi morto após uma briga e outros dois morreram em troca de tiros com policiais. Vamos ao vivo até a cidade. A repórter Amanda Campos está por lá e tem as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Isso mesmo, a onda de violência foram em diferentes condomínios aqui da cidade. No primeiro deles, dois homens, de acordo com a polícia civil, estavam dentro de um imóvel. Eles eram amigos, idades entre 39 e 35 anos. Eles estavam fazendo uso de drogas dentro do imóvel. Eles se desentenderam, acabaram partindo para a agressão corporal. Um deles acabou pegando uma faca e esfaqueou o outro até a morte. O suposto, quem cometeu esse crime, acabou ele mesmo acionando a PM. Quando a equipe chegou ao local, ele confessou o crime, está preso. E agora, à tarde, vai para o fórum, por volta da uma e meia da tarde, para saber se ele continua preso por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O outro caso aconteceu com um idoso de 71 anos, que é inclusive norte-americano. Ele mora no Brasil já há alguns anos. Ele teve a casa invadida por sete suspeitos, que estavam procurando aí eletrônicos. Estavam procurando televisão, notebook, enfim. Eles foram bastante agressivos, mas a PM foi acionada, teve troca de tiros. Três homens foram presos, entre eles um menor de idade. Outros dois homens acabaram sendo mortos aí em troca de tiros com a polícia. E a polícia civil, é claro, agora investiga esse caso. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado, viu, Amanda? E a polícia procura os suspeitos de terem roubado uma casa em um condomínio de luxo na zona industrial de Sorocaba. Segundo a PM, três homens armados, vestidos com uniformes de prestadores de serviço, estacionaram um carro em frente à residência e renderam a moradora. A vítima, que é dona de um supermercado, foi obrigada a abrir o cofre do imóvel e entregar 380 mil reais aos bandidos. Após a ação, o trio fugiu. Até o momento, ninguém foi preso. Nós mostramos ontem aqui no Manchete de Noticidade a reportagem do pastor de uma igreja evangélica em Sorocaba, autuado na sexta-feira por trabalho semelhante à escravidão. Muito bem, ele é alvo de uma nova denúncia. Confira. A mulher de 44 anos pediu para esconder o rosto. O medo é do pastor Eliseu Rodrigues, da Igreja Ministério Paz e Amor. A auxiliar de serviços gerais morou e trabalhou na igreja. Pensa num lugar bem quente que você entra, você já sente aquele impacto do calor e já começa a escorrer assim o suor. Ela tomou coragem de contar a história depois de assistir a esta reportagem exclusiva do SBT Brasil. Nela, um ex-funcionário também denunciou o trabalho semelhante à escravidão. O rapaz dormia neste colchão atrás da igreja rodeado de sujeira, mesmo espaço em que a mulher também dormiu. Eu começava às seis e meia da manhã e comi em todos os trabalhos até umas quase duas da manhã. Ela conseguiu fugir, mas ainda não procurou a polícia. O pastor Eliseu Rodrigues diz que as tarefas eram voluntárias. Os participantes da igreja, eles participam também do dia a dia, das tarefas. Agora eu recebo aos pés de uma pessoa na igreja e essa pessoa está interagindo com o dia a dia que temos ministerialmente. No caso do rapaz, o pastor foi autuado em mais de 1.700 reais. Ele continua à frente da igreja Ministério Paz e Amor. Muito bem. Olha, o motorista do ônibus, suspeito de ter matado um passageiro no fim de semana, compareceu à DIG de Jundiaí. Prestou esclarecimentos e vai responder ao inquérito em liberdade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito relatou que a confusão começou após a vítima assediar algumas mulheres que também estavam no coletivo. O motorista tentou conversar com ele para acabar com o assédio, mas acabou agredido. O motorista, então, que estava armado, atirou no passageiro e fugiu. A arma usada durante o crime foi apreendida. E hoje tem o quadro Talentos e Carreiras com o meu amigo consultor comportamental Marcos Fernando, que já está aqui nos estúdios da TV Sorocaba e CBT Marcão. O tema de hoje é sobre iniciativa e liderança. Você já pode enviar a sua pergunta para o nosso telefone 974013419. O DDD é o 15, mande seu nome, bairro e cidade, tá bom? A seguir, o novo prefeito de Várzea Paulista fala dos problemas da cidade. O Manchetes Noticidade volta já. Ontem você acompanhou aqui na TV Sorocaba a notícia sobre o bebê de cinco meses que foi espancado pelo pai em Mairinque. Lembram? Deixa então eu atualizar a informação. O crime foi descoberto depois que a menininha foi internada no Hospital Regional de Sorocaba com afundamento de crânio e fraturas nas pernas e braços. Os médicos desconfiaram da aversão do pai. Ele dizia que a criança havia caído. A polícia foi chamada e o pai confessou que deu socos e chacoalhões na criança depois de ficar irritado com o choro dela. Ele foi preso. Ontem à tarde, a polícia civil também indiciou a mãe da criança por tentativa de homicídio. A delegada de Mairinque vai investigar se a mulher tinha ciência das agressões e se houve omissão de socorro. A menina de cinco meses continua internada. O estado de saúde dela é grave, mas estável. O prefeito de Várzea Paulista completa a segunda semana da gestão e tem como principal objetivo nesse início de ano em investimentos em segurança. Ele recebeu o nosso repórter Basílio Magno para falar sobre os seus planos à frente da prefeitura. Várzea Paulista é a segunda maior cidade da região de Jundiaí. O município, de aproximadamente 120 mil habitantes, é administrado por Juvenal Rossi, do Partido Verde. O eletricista aposentado foi reeleito com 53% dos votos na última eleição. Como desafios do segundo mandato, o prefeito destaca saúde, saneamento básico e mobilidade urbana. Considerando que nós somos uma das maiores densidades demográficas do estado de São Paulo, ou seja, 120 mil habitantes para pouco território, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que não dá para você elencar um único desafio, mas na saúde eu consigo sintetizar, até porque o viés, quando você fala de saúde, seja preventivo ou corretivo, ele passa pelo desenvolvimento econômico para que você tenha uma população ganhando mais, automaticamente dependendo menos do posto de saúde. Outro discurso do prefeito de Vares é paulista, é o do combate à corrupção. Segundo ele, é possível governar sem deixar-se corromper. Eu acho que sempre com licitações feitas abertamente, eu acho que você tem que colocar as coisas com o menor preço, se possível, se não for possível, porque você tem, às vezes, pessoas que, grupos, né, que se formam lá fora e que acabam te tirando o direito, ficar de olho na execução do contrato, ou pelo menos tentar fazer com que o teu secretariado, porque você não pode responder tudo sozinho, entendo essa mensagem. Na escolha deles, você tem que colocar como um fator fundamental, é que hajam da maneira valorizando o horário público, o dinheiro público. Eu acho que isso faz uma diferença. Uma das preocupações de quem mora em Vares e a Paulista é a falta de segurança. A violência, principalmente por conta do tráfico de drogas. O prefeito se disse preocupado também. Segundo ele, algumas câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos da cidade. E agora, no segundo mandato, ele pretende ampliar o número de equipamentos. Ainda segundo o prefeito, todo o monitoramento será realizado pela Guarda Civil Municipal, que ganhou uma sede própria, além de veículos novos. Eu creio que com isso nós vamos fazer a mudança, vamos fazer uma perspectiva e dar uma sensação de segurança maior. Porém, eu volto a repetir, eu acho que segurança é uma questão de comportamento. Se as pessoas quiserem se tolerarem mais, tiveram um pouquinho mais de Deus à frente, com certeza a segurança melhora, e não pelo investimento do poder público, mas porque as pessoas começaram a se tolerar mais e a entender que é possível conviver em harmonia e isso faz com que a segurança não seja tão importante. A Receita Federal começou a oferecer esta semana um serviço de atualização de dados cadastrais para pessoas físicas pela internet. O repórter Pedro Torres tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Torres. Como é que funciona este serviço? Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, facilidade para o cidadão, né? Hoje em dia tudo é pela internet, então mais um serviço que a partir de hoje é disponibilizado pela internet, atualização cadastral de dados ligados à Receita Federal, então o CPF, o endereço, endereço de residência, de telefone, tudo isso a partir de hoje pela internet, é muito simples, só entrar no site da Receita, eu vou falar receita.fazenda.gov.br, basta o cidadão, o brasileiro e também o estrangeiro que mora no Brasil, realizar ali um cadastro eletrônico e assim as informações são atualizadas. A Receita informou também, Barazal, que a antiga forma de atualização presencial do CPF continua existindo, isso nos correios, também na Caixa Econômica Federal, por um custo de R$ 7,00. Então mais uma facilidade para quem vai realizar a atualização cadastral pela internet, é de graça o serviço, né? Além disso, Barazal, o serviço também oferece um novo tipo de comprovante de inscrição e também da situação cadastral do CPF, que continua sendo emitido através dessa página da Receita Federal que eu disse, a principal mudança é na forma de autenticação, a forma agora é aquele chamado QR Code, que é lido ali pelo celular, então várias atualizações importantes nessa questão da tecnologia chegando também à Receita Federal, muito importante manter as informações em dia, né, Barazal? E agora pela internet, melhor ainda, né? Verdade, Pedro. Eu prefiro falar QR Code, tá? QR Code? Como é que você falou aqui? Você viu? É mais chique, né? QR Code. Ah, tá bom. Falou tudo isso? Falou. Obrigado. Olha, daqui a pouco, depois do break, o consultor comportamental Marcos Fernando está aqui, ó, nos estúdios dos bastidores, ele vai entrar aqui ao vivo comigo para participar de mais um quadro Talentos e Carreiras de hoje. Nós vamos falar sobre iniciativa e liderança. Você pode enviar já a sua pergunta, agora durante o break, para o nosso telefone, 1597401349, o DDD é o 15. Mande para cá sua mensagem, daqui a pouco nós voltamos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho